Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Os ambulantes disputam espaço nas calçadas dos centros de Belo Horizonte. A maioria são pessoas com deficiência, mas eles não gostariam de estar aqui. Douglas só trabalhou formalmente como aprendiz. Depois de várias tentativas de conseguir outro emprego, acabou desistindo. Fiquei entrevista no BH, como eu te falei, só que eles falaram que eles me chamaram em janeiro, fevereiro, só que nada. Depois disso não tentei mais não. Aí eu vim trabalhar na rua mesmo para seguir meu dinheiro. Adão perdeu a visão há 10 anos e depende da honestidade das pessoas para não ser passado para trás. A baixa escolaridade e, principalmente, o preconceito fez muitas empresas fecharem as portas para ele. Eles colocaram muito obstáculo sobre subir e descer a escada, entendeu? E, quer dizer, se eles acham que o deficiente visual não dá conta de subir e descer a escada, prepara a rampa. Quem vê pessoas com deficiência na informalidade pode pensar que faltam vagas de carteira assinada. Mas os números mostram o contrário. Em Minas Gerais, sobram 27 mil vagas nas empresas que se enquadram na lei de cotas. Um incêndio de grande proporção atingiu parte da refinaria de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. O fogo começou pouco antes das duas da tarde. A coluna de fumaça podia ser vista de longe. A direção da refinaria informou que o incêndio teve início em um dos caminhões que fazia a descarga de combustíveis. O trânsito na Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade, que fica ao lado da refinaria, teve uma das pistas interditadas. Moradores do entorno foram orientados a sair de casa. Os bombeiros levaram duas horas para controlar o fogo. Não há informação de feridos. Apenas uma pessoa foi atendida por causa de inalação de fumaça. Respire ar puro. Os líquens nas árvores demonstram que a selva de pedra da Grande São Paulo tem uma área onde se enche o peito de ar bom. São 884 mil metros quadrados de mata atlântica preservada. A iniciativa, que levou uma década para ficar pronta, é um presente dos imigrantes japoneses para o Brasil. É um sentimento de reconhecimento àquela recepção que os nossos avós, nossos pais tiveram aqui no Brasil. É isso que nós queremos oferecer ao povo brasileiro, esse parque. São seis trilhas, parte delas com acesso a pessoas com baixa mobilidade ou em cadeira de rodas. É o primeiro parque do mundo a receber uma certificação internacional de sustentabilidade. A água, nós captamos do telhado do portal. Esses lagos são abastecidos com água de chuva. E onde há escassez de emprego, o verde empreende. Um dos pilares do projeto seria a inclusão social. E é permitir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. A rodovia dos imigrantes está bem aqui. Bem perto dela tem uma das principais atrações do parque, que é a trilha sensorial. Para você entrar nela, você passa por um túnel verde coberto por maracujá silvestre. Conforme você vai andando, o barulho da rodovia diminui e você passa a ouvir cada vez mais o som da natureza. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com